E fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um vídeo de Red Dead 2 aqui no meu canal e hoje com um vídeo de curiosidades que há muito tempo eu não trago, então para que isso vire uma série aqui no canal conto com o apoio de vocês dando aquele like para fortalecer e se não for inscrito se inscreva aí e seja bem-vindo então bora para a primeira curiosidade Bill e Cain, você sabia que o Bill é um dos únicos que ligam para Cain, o cachorro que o Jack ama brincar né? o mascote aí da gangue, mas então, durante ali uns passeios no acampamento você pode ver que o Bill é um dos únicos membros da gangue que demonstra carinho pelo cão diferente de Michael Bell, essa é uma curiosidade bem interessante A próxima curiosidade é sobre os tubarões de Guarma você sabia que dando umas fuçadas nos arquivos do jogo você encontra diversas animações de ataque desses tubarões de Guarma? isso mesmo, há diversas animações de ataque de tubarões dentro dos arquivos do jogo e seria basicamente assim caso uma dessas animações fosse implementadas nos tubarões de Guarma Boa lord, sai! Uh oh! Brincadeiras da parte, mas essa é uma curiosidade bem interessante A foto dos arquivos vai estar aparecendo aí na tela São diversas e diversas animações E é uma curiosidade bem interessante Também nos arquivos do jogo existe a animação daquele gigante Que conversa com a gente lá numa caverna perto de The Loft E também há uma animação do Neandertale Que não está infelizmente presente dentro do jogo E essas curiosidades foram descobertas pelo player do site do Red Chamado Skis Wild A próxima curiosidade é que eu vi lá no canal do Glutão Games Eu achei bem interessante, eu não sabia disso Que é o seguinte, se você correr do Jacaré Lendário, lá do Pântano Sabia que ele morre de cansaço? Eu acho que ele morre de cansaço Mas então, a explicação para isso foi a de um inscrito nos comentários que diz o seguinte Na verdade, ele morreu porque apareceu um caçador de recompensa para te prender Quando os caçadores aparecem, o jogo desativa todas as atividades possíveis E ele deixou um adendo, o que também aconteceu com ele isto Mas é um detalhe bem curioso que temos aí dentro do jogo O que você achou? Olha, e aqui lá vai outra curiosidade bem interessante aqui do Jacaré Lendário Que a gente consegue caçar durante o jogo, né? Se você aí que caçou ele, né? Pegou o seu couro, fez uma bota, um chapéu Então, se você voltar lá, você poderá encontrar o esqueleto dele, galera Isso mesmo E a nossa próxima curiosidade eu vi no canal lá do Léo Player Essa curiosidade é muito interessante mesmo Ela acontece lá em Saint-Denis E podemos ver um dos NPCs mais azarados do jogo Muito massa mesmo essa curiosidade, né galera? E essa daqui pode se tornar uma série no canal Caso tenha um grande apoio de vocês Vou ficando nessa Um forte abraço a todo mundo aí E é isso daí, galera Vou nessa Falou, galera E fui!